No capítulo anterior, a bichinha se reconcilia com Jorge, seu namorado, e declara-se para ele em um programa de televisão. Esse. Ralph esculacha a dona Thelma pelo telefone. Enquanto o doutor Farako, ex-presidente das empresas Barro na Louça Corporation, impressionantemente, acorda do comer. Hermes e Renato Produções, apresenta. O Proxeneta. Pô, seu safarato, se você foi tão bom comigo, me deu bala, me deu bolo, pagou cachorro quente, sai dessa, safarato. Sai dessa cama, levanta logo, seu molengo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Salvação do coma! Salvação do coma! Beleza! Alô? O quê? Meu Deus, não é possível! Ai, que felicidade! Ai, hoje é o dia mais feliz da minha vida! Ai, hoje vai ter festa, muita festa! Obrigado! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! IAMAAA! NOOOOO! Oi, Ralf. Aqui é o Duílio. Desculpa eu não poder ter ido naquele passeio de barco em Ubatuba. Quer saber, cara? Eu não tava no astral. Um abraço. Valeu. Te amo! Te amo! Oi, Ralf. Aqui é a boneca Valera Reis. Tudo bom? Eu tô ligando pra confirmar o nosso encontro amanhã na porta da Cali-Cali. Te espero lá, gatão. Beijo! Oi, Ralf. Aqui é a Catarina. Eu tenho uma ótima notícia. O baraco saiu do coma. Ai, Ralf. Eu tô tão feliz. Ele saiu do coma. Ele conseguiu. Dá uma passadinha aqui no hospital. Ele vai ficar muito feliz em te ver. Obrigado. É, dona Catarina. Apesar de apresentar o lado esquerdo do corpo todo paralisado, a saída de doutor Faraco do coma foi um sucesso, viu? Com certeza. É normal o paciente apresentar algumas sequelas. Sim. O que que... O que que foi, Fábio? Eu acho que ele quer alguma coisa do armário, doutor. Eu vou pegar um casaquinho. Calma, amor. Calma. Ele deve estar com frio, tadinho. Pode ser frio. Ela tá trazendo seu casaco. Calma, amor. Isso. Você precisa descansar, tá, amorzinho? Não é assim. Isso é o do coma. Calma. Calma. Calma.